Para algumas mães, o importante gesto de proteger o filho com a vacina pentavalente se tornou tarefa difícil. Por telefone, uma mãe que mora na cidade de Goiás tenta em vão encontrar doses da vacina. Chegaram vacina, mas essa não veio no momento. Todas as unidades estão sem. A gente recebeu uma informa da regional de saúde que vai faltar e vai ficar um tempo sem. Vai faltar para todos os municípios, na verdade. A Secretaria Estadual de Saúde explicou que a falta da pentavalente foi pontual. Aconteceu apenas na cidade de Goiás. E seria consequência da falta de repasse de doses do Ministério da Saúde no mês de junho. Até maio foi nos enviado um percentual de 30 mil doses. Ressaltando que o nosso consumo mensal é de 26 mil doses. Então o nosso estado fez um estoque estratégico. E mesmo o Ministério não tendo nos enviado no mês de junho, foi possível fazer o repasse reduzido dessa cota para os demais municípios. E agora no mês de julho foi recebido também uma cota reduzida, um total de 17 mil que corresponde a 68%. A vacina pentavalente faz parte do calendário nacional de imunização. E é fornecida de graça para crianças aos dois meses, quatro meses e seis meses de vida. E ela protege contra cinco doenças graves. Depois de receber as três doses, a criança fica protegida da difteria, tétano, coqueluche, influenza e hepatite B. As doses que chegam aos municípios são repassadas pelo Ministério da Saúde. E segundo a Anvisa, a pentavalente teria sido reprovada no teste que analisa as características do produto e a embalagem. Por isso, o Ministério da Saúde pretende enviar 400 mil doses vindas de outro laboratório para regularizar os estoques do país ainda este mês. As mães podem ficar tranquilas, elas podem estar procurando as salas de vacina. Caso naquele dia em específico não tenha, o pessoal da sala de vacina também, eles vão orientar essa mãe, esses pais a estarem procurando outra sala de vacina do município que pode ter essa vacina ainda ou até mesmo agendando um dia para que essa mãe procure a vacina.